Essa premiação recebe o nome de Dom Helder Câmara. O Bispo Católico foi um dos fundadores da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e ficou conhecido pela defesa dos direitos humanos durante o regime militar aqui no Brasil. Em tempos tão difíceis, eu digo ditadura, ditadura nunca mais. Foi o único brasileiro indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Nascido no Ceará, teve sua atuação de maior destaque em Pernambuco, onde foi arcebispo de Olinda e Recife entre 1964 e 1985, período que coincide com o regime militar. Destacou-se por pregar uma igreja simples, voltada para os pobres e pela defesa de atitudes não violentas em todas as integrações humanas. Faleceu em agosto de 1999, aos 90 anos. Seguindo também a orientação regimental, pessoal, eu, nesse momento, faço o pronunciamento de abertura em nome do presidente do Congresso e do Senado. Não me perguntem quem efetivamente é o presidente. Em tempos tão tumultuados, eu diria que faço aqui, que foi uma liminar, em nome do presidente do Senado. Ponto. Pode ser assim? Em nome do presidente do Senado e da mesa do Senado, eu faço esse pronunciamento. A sessão especial de hoje destina-se a dois eventos de excepcional grandeza, a lembrança, a comandemação do Dia Internacional dos Direitos Humanos e a entrega da comenda dos Direitos Humanos Dom Helder Câmara. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado todo dia 10 de dezembro. Nesse dia, no ano de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento revolucionário. Fundamental para que levássemos a inspiração pela dignidade humana ao nível da política, em tempos tão difíceis. Eu poderia lembrar aqui da Boate Kiss, verdadeiro forno em que 252 jovens perderam a vida lá no Rio Grande do Sul. Poderia lembrar aqui, que queremos ou não, do que aconteceu com o time de Chapecó, onde as informações que chegam foi falta de combustível. Vejo o absurdo daqueles que só pensam numa perspectiva de lucro e esquecem das políticas humanitárias. Poderia lembrar aqui do que aconteceu domingo, também numa boate nos Estados Unidos, onde 50 pessoas foram queimadas. Poderia lembrar aqui, é muito acidente em pouco tempo, do helicóptero que saiu agora em São Paulo, onde levava a noiva e irmãos para uma atividade. Poderia lembrar aqui da situação dos imigrantes no Brasil e no mundo, que lembra a época do nazismo, tudo aquilo que nós estamos vendo pela imprensa, enfim, pelos órgãos desse momento tão difícil. Por isso, tudo que foi a partir deste marco, que a humanidade elegiu seu edifício dos direitos com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sempre em defesa da vida, e com protocolos e convenções especializados que estabelecem a proibição da tortura, do racismo, da discriminação de gênero, dos desaparecimentos forçados e que consubstanciaram os direitos das crianças, das pessoas com deficiência, de tantos outros. Enfim, a defesa da vida. Senhoras e senhores, esse trabalho na linha dos direitos humanos é um trabalho que nunca acaba. Os valores que irradiam da noção básica da dignidade humana são infinitos e o edifício dos direitos humanos, apesar de indestrutível, apesar de ter suas funções firmemente plantadas na consciência de todos, esse edifício, enfim, muitas vezes se deixa corroer, se deixa degradar, se deixa erudir pelos ventos e trevoadas da história. É preciso, então, que mantenhamos atentos, é preciso que nos mantenhamos vigilantes. Eis a importância de dedicar esse dia a parabenizar e agradecer a todos aqueles que atuam na defesa dos direitos humanos mundo afora. Direitos humanos não têm fronteira. Senhoras e senhores, no Senado Federal, nós lembramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos com a entrega de um prêmio àquele que se destacaram nesta seara. Trata-se da comenda Dom Hélder Câmara. O nome da homenagem faz referência a um dos mais ferrenhos defensores dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Dom Hélder é um homem de Deus, é um homem dos homens, era um pensador, era um mobilizador, era um intelectual, era um homem de ação, eu diria, era um pescador daqueles que estão sempre à procura de buscar águas não turbulentas para salvar vidas. Suas reflexões sobre miséria, sobre desenvolvimento econômico, sobre as condições humanas, sua atuação como articulador da Igreja Católica e das relações com o Estado e sua militância, muito mais social do que política, ao contrário do que dizem os críticos, constituem um legado absolutamente imprescindível para os dias atuais, muito atuais. Oxalá tivéssemos hoje outros Dom Hélder. Em diversos aspectos, a sua biografia demonstra o quanto que acertamos com essa homenagem. Em primeiro lugar, Dom Hélder cresceu e formou seu pensamento em meio a um contexto político conturbadíssimo. E mesmo exprimido entre tantas ideologias negadores da política humanitária, da humanidade, pelo fascismo, pelo nazismo, comunismo soviético e seus variantes, conseguiu desenvolver um sentimento de humanismo profundamente redentor. Tal sentimento pautou-lhe a atuação religiosa, social e política durante toda a sua vida. E fez dele um exemplo muito inspirador para todos aqueles que observam a conjuntura atual de intensa polarização. Ele não se dizia comunista, mas também não se dizia capitalista. Segundo Dom Hélder, buscou a verdade, sempre a verdade, mesmo que tivesse de denunciar e desafiar os poderosos do seu tempo. Este é um legado, e tanto para uma época como a atual, hoje em dia, o apelo emocional de uma mensagem, às vezes, vale mais do que sua veracidade e do que o seu conteúdo. Quem dera tivéssemos um Dom Hélder nesses tempos de pós-verdade, de desinformação em massa. Quem dera, quem dera tivéssemos um Dom Hélder. E, finalmente, Dom Hélder seguiu uma vida franciscana, abraçando a pobreza em Cristo, ao fazer o Dom Hélder, alvorou-se em porta-voz dos desafavorecidos, dos socialmente excluídos. Um exemplo muito inspirador para a humanidade atual, dilacerada pela vaidade, pela desigualdade, pela opulência e pelo individualismo exacerbado que sufoca os projetos sociais, as iniciativas coletivas. Enfim, são esses os valores que nós queremos aqui hoje reafirmar com a comenda Dom Hélder, premiando anualmente figuras de destaque na defesa dos direitos humanos no nosso país. Senhoras e senhores, a comenda Dom Hélder Câmara encontra-se em sua sétima edição. Os ganhadores desse ano são a senhora Cristina Lopes Afonso, a doutora Cristina, a doutora Eunice Paiva, o doutor Omar Ferri, o padre Ayrton Freire de Lima e a senhora Luciana Lealdina de Araújo, mãe preta em memória. A senhora Cristina Lopes Afonso, quando ainda muito jovem, sofreu uma agressão covarde, sexista, destrutiva, mas viveu, viveu para contar e fez do seu trauma uma narrativa de superação com o seu projeto social e político em favor das vítimas de queimaduras no Brasil todo. Hoje em dia, a doutora Cristina é sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras e vereadora do município de Goiânia. Seja bem-vinda, doutora Cristina. Aplausos Doutora Eunice Paiva foi incansável na busca pela verdade a respeito do desaparecimento do seu marido. O sempre lembrado por todos nós, deputado Rubens Paiva, perseguido pela ditadura militar. E apesar da tragédia, essa líder reuniu forças para desde então mobilizar-se, formar-se advogada e avogar-se em ativista da democracia, precisamos, podem crer nesses tempos tão turbulosos de ativista em defesa da democracia e dos direitos civis e desaparecidos e de suas famílias. Ainda abraçou a causa dos povos indígenas, quilombolas, combatendo ações e políticas indigenistas expropriadoras. Palmas, palmas a ela, que ela merece. O doutor Omar Ferri, advogado, militante, tem uma longa trajetória na defesa dos direitos civis, da liberdade de imprensa e do devido processo nos tempos da ditadura. Em sua atuação profissional, reconheceu no sequestro dos oliguaio, Lilian Silberti, e Universindo Dias, os indícios da operação com dor de cooperação entre as polícias, entre as polícias políticas do Cone Sul, reintegrada às vezes, enfrentou de peito aberto o aparato da repressão. lembro aqui, meu querido Omar Ferri, que o Universindo Dias e Lilian Silberti, eu acompanhei, se eu não me engano, com um grupo e você liderou para irmos ao Uruguai, né? ao Uruguai, para ver se encontrávamos. Não os encontramos, mas foi importante aquele movimento. Minhas palmas aqui a esse grande líder dos militantes dos direitos humanos, doutor Omar Ferri. Padre Ayrton Freire de Lima, a exemplo de Dom Helder Câmara, dedicou à causa dos pobres. Sua fundação terra instalou-se na chamada Rua do Lixo, em Arco Verde, Pernambuco, então o endereço de um depósito a céu aberto de resíduos sólidos. Por meio da fundação, o Padre Ayrton desenvolve um projeto importantíssimo junto à comunidade, com um programa nas áreas de assistência social, inserção produtiva, educação, cultura, saúde, entre outras. Um projeto que mudou e ainda muda todos os dias a vida de muita gente. Um abraço, Padre Ayrton. Aceite aqui o nosso caloroso carinho pelo tudo que tem feito. E, por fim, temos a senhora Luciana Lealdina de Gaújo, conhecida como Mãe Preta, que nasceu em Porto Alegre, mas viveu em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Ela superou a própria pobreza, a exclusão para fundar o Instituto São Benedito, especializado no atendimento de crianças e adolescentes da periferia. Nesse 2016, o Instituto São Benedito completou 115 anos de piedade, de caridade, de compaixão que transformam as vidas de tantos jovens em situação de risco. Palmas, palmas, palmas. A senhora Luciana Lealdina faleceu em 1930, mas nós hoje dedicamos essa simples homenagem a esta grande militante pela vida. Homenageamos humilde, consideradas as suas realizações, ao seu legado e à sua bonita memória. Senhoras e senhores, concluindo das bibliografias de Dom Helder Câmara, da doutora Cristina Afonso, da doutora Eunice Paiva, do doutor Romar Ferri, do padre Ayrton Freire e da senhora Luciana Lealdina, nós extraímos o mais elevado exemplo da essência humana comum, o altruísmo, a generosidade, a dedicação, aos nossos semelhantes, quaisquer que sejam as diferenças. Enfim, eu confesso que não me canso de refletir sobre essas histórias inspiradoras, renovadoras, construtoras de fé e de vida, mas percebo também que, nesse momento, nós poderíamos primeiro dar uma salva de palma a todos os militantes dos direitos humanos no mundo pelo papel fundamental que eles cumprem em defesa da vida, em defesa, eu diria, da democracia, em defesa da dignidade humana, em tempos tão difíceis, homens e mulheres que fazem o bem sem olhar a quem. Uma salva de palma aos militantes dos direitos humanos do Brasil e do mundo. Termino, pessoal, porque não dá para a gente num momento como esse deixar de lembrar, como eu falei na abertura, desses jovens, outros com um pouco mais de idade, que morreram porque simplesmente não tinha gasolina suficiente no avião. Eu chego a um ponto na vida, quando eu lembro da boate que isso, dois exemplos, e esse, eu não consigo dizer que foi simplesmente uma tragédia. foi um massacre, foi um massacre. E esse massacre, eles terão que responder, terão que responder e por isso nós temos que apostar que a justiça e que a luta de todos nós há de apontar um caminho onde o lucro, a ganância, não esteja acima da vida humana. Por isso, eu quero terminar que a gente de pé bata palmas por um minuto para as almas desses que perdemos com a queda do avião do time de Chapecó. tem que mudar o 43, quando o 43 mudar, mais 10 segundos. Obrigado. Que Deus ilumine a todos.